O que nós, pais, profissionais e professores, podemos fazer para ajudar as nossas crianças na volta às aulas a se organizarem melhor e prestarem atenção nos conteúdos da escola? Já começa dando o seu joinha, que é uma forma de eu receber um carinho e um abraço de vocês, mostrando que vocês estão interessados nesse conteúdo. Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista infantil, especialista em desenvolvimento e vim falar hoje sobre o que a gente pode fazer para os nossos pequenos que ficaram mais de um ano, algumas crianças até dois anos fora da escola por causa da pandemia e outras crianças que têm dois, três anos de idade que nem tiveram a oportunidade de frequentar a escola. Como que a gente vai agora colocar eles dentro desse contexto, dentro desse ambiente? Será que eles vão estar preparados? O que uma criança precisa ali dentro para ter um bom aproveitamento dos estímulos que são oferecidos lá? Dentro da escola, para participar dos conteúdos, a criança precisa ter atenção, atenção ao professor, atenção aos colegas, conseguir compartilhar essa atenção entre materiais e atividades, precisa seguir comandos e são comandos dados à distância pela professora, comandos coletivos dados para o grupo e não individual, como em casa as crianças recebem. Além disso, elas precisam também se organizar num espaço, num ambiente que tem muitos estímulos, que tem muitas crianças, barulho, cores, movimento e precisam sentar, se organizar, participar das rodas, participar das demandas que são dadas ali dentro. Difícil, né? Ela precisa ter um conjunto de muitos pré-requisitos para conseguir se organizar e aproveitar. Como é que a gente pode, então, ajudar as crianças? Que nós sabemos que não adianta a gente pensar que uma criança que não teve esse treinamento, que não teve esse hábito, que não está acostumada a fazer isso, achar que ela vai chegar lá e que vai sentar, ouvir histórias, participar, responder, entender. Porque isso é se enganar, isso não vai rolar, isso não vai acontecer, mesmo que quando você vai buscar teu filho na escola, os professores digam, ah, está tudo bem, aqui ele fica bem. O que significa esse ficar bem? Então, é óbvio que uma criança que, em casa, se concentra por poucos segundos, que não segue os nossos comandos, as nossas diretrizes, é óbvio que dentro da escola isso não vai acontecer magicamente. Mas tem alguns truques e alguns recursos que a gente pode usar para facilitar e para aumentar a probabilidade disso tudo acontecer. A primeira coisa que a gente tem que fazer em 100% dos casos é organizar um quadro de rotinas, organizar um material visual com informações concretas de toda a sequência do que vai acontecer naquele dia, durante aquele período que a criança vai ficar lá dentro. Então, esse quadro de rotina pode ser com fotos, fotos das atividades. Então, agora nós vamos fazer leitura de livros. Uma foto com livros. Pode ser da criança, pode ser uma foto qualquer da internet, mas um símbolo concreto que mostre o que é esperado da criança naquele momento. Depois, lanche. Um material ou uma foto que identifique um momento de lanche. Depois, parque. Depois, números. Depois, jogos. E seja o que for com a sequência do que a criança vai precisar fazer naquele ambiente junto com os colegas. Se você não tem o recurso na sua escola de colocar materiais com fotos ou materiais visuais, use um cantinho da lousa e desenha com a caneta ou com o giz mesmo, alguns símbolos que sejam relacionados a essa sequência. E aí, como que a gente faz? Leva a criança até o local, mostra pra ela o que é esperado dela e, assim que mostrar, faz junto com ela aquela atividade. Num primeiro momento, aquele material visual ou aquele símbolo não significa nada, porque ela não fez a relação ainda. Por isso, a gente precisa de consistência e repetição. Com o passar dos dias, ela vai entendendo, ah, todas as vezes que eu venho nesse lugar e vejo este, esta informação, isso significa tal coisa que eu preciso fazer. E, por último, alguma informação que simbolize a saída, a volta pra casa, a mamãe buscar, pra que a criança saiba que, depois que ela fizer isso, isso e isso, ela pode esperar, porque ela vai voltar pro ambiente que ela tanto gosta. Todas as vezes que a criança realizar a tarefa, tira ou apaga a informação pra ela ter a sequência, pra ela saber que aquilo está acabando, pra ela entender que aquilo já foi, já passou. O que mais a gente pode fazer nesse primeiro momento, quando as crianças chegam e voltam ou começam a escola? Cuidar pra que esse ambiente seja bom, motivador, que não seja aversivo pra criança. Como? Cuidando das luzes, do barulho e, principalmente, da demanda. Demanda é quando a gente começa a pedir pra criança, olha isso, faz aquilo, olha que legal, vem brincar com seu colega, por mais que a gente ache que está fazendo uma coisa legal pra criança, para e observa o que ela sente e o que ela acha legal. Cuidado pra não entupir a criança de informações e sobrecarregar a ponto de aquilo ficar super pesado e over e agressivo pra ela, principalmente pra crianças que têm déficit de atenção ou que têm autismo. porque isso pode sobrecarregar. Então, a gente precisa deixar a criança se ambientar, deixar a criança explorar um pouco no primeiro dia, mostrar pra ela e explicar pra ela o nome das coisas e o que aquelas coisas significam e fazem, sem tentar a gente levar até ela, sim, seguindo a liderança e a motivação da criança. E outra questão muito importante é que a gente vai precisar ter paciência. Não adianta esperar que uma criança que não tem pré-requisitos já chegue e cumpra todas as tarefas e cumpra tudo o que é esperado de uma criança em sala de aula. A gente precisa ter muita calma pra explicar e ensinar item por item, comportamento por comportamento, um de cada vez. Porque assim, com paciência, muito carinho, muito amor e esperando o tempo dela, a gente vai somando conhecimento e aumentando o repertório desse pequeno. No próximo vídeo, eu vou falar sobre ter ou não ter AT, acompanhante terapêutico em sala de aula. Quando é importante e quando é necessário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus